Vou desenhar pra você da vida um quadro Capim secou, é a hora do enquadro Vai, coloca a mão na cabeça Vira de costa pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré, lé Copom Águia Uno Cap, Águia Águia Uno levantando o voo do campo de Marte, QSL, em QTI, é o senhor QSL E Águia, voo É aquela que a gente tava, se não me engano Pra mim foi de frente na passada Águia pelo QTH QSL, ele vai iniciar? Positivo, vamos lá Que, é um olhar das pernas A cada vez mais de frente na passada A cada vez mais que a gente vai fazer A cada vez mais de frente na passada A cada vez mais de frente na passada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto